Fala galera, beleza? Maior Mediela aqui de novo Tô empolgado hoje, tô aqui Meia noite agora Tô esperando uma reunião aqui importante Conversar com um cara que tá na China E tô negociando Meu novo patrocínio de kimono, né? Tô aqui esperando a ligação, ó No zoom E... É legal falar isso aqui, ó É legal falar algumas dessas coisas aqui Porque depois de 12 anos de Jiu-Jitsu Eu sou patrocinado, cara Desde 2013, se eu não me engano Primeiro patrocinador de kimono foi a Coral, né? Depois eu fui trocando, trocando Foi uma experiência boa na época Mas não se compara com o nível de negociação Que eu tô tendo hoje, né? Na faixa preta, já campeão mundial e tal Mas pra falar a verdade Essa negociação Tá sendo a primeira negociação Que eu tô fazendo sem pressa, né? Geralmente eu quero assinar logo, né? Com pressa Com medo de negociar Com aquele medo de... Exigir demais e ter... E ouvir não, né? Ver a pessoa desistir, sei lá Essa vez foi a primeira vez que eu negociei Sem medo nenhum Coloquei tudo do jeito que eu queria O contrato todo bonitinho Todo de forma que fosse bom pra mim E pra empresa, sabe? E agora é a última call aqui Eu acho difícil a gente não assinar, né? Já tá tudo bem... Já tá tudo bem resolvido Bem adiantado E o legal, cara, é que... A marca fez muita questão de estar comigo, sabe? E... Pra mim Isso é de muito valor Porque antes eu tava mais interessado em... Dinheiro, quanto que eu ia ganhar e tal Que também é muito importante, mas... Agora tá sendo uma... Negociação muito legal Que eu acho que vai ser muito mais duradoura que as outras Porque nas outras eu não me preocupei com os mínimos detalhes E já me prejudiquei por isso Então... Vamo lá, vamo lá Vou dizer pra vocês como é que vai ser o resultado depois E depois a condição de olho é alta Quando é hora de dormir eu coloco em uma temperatura mais baixa Então, pessoal Depois de duas ou três semanas de negociação, né? Desde o momento que eu saí Desde sair da Hyperfly Negociar salário Negociar termos Negociar cláusulas Ter o primeiro contrato Mandar de volta Negociar todas as cláusulas Ler tudo Avaliar Chegamos num contrato que eu achava bom Pra mim, né? Achava que era o que eu queria realmente O que eu merecia Não só em termos de salário Mas em termos de direitos de imagem Em termos de detalhes, né? Que tem que ter em contrato Que a gente geralmente não presta atenção A gente chegou num... Num contrato muito bom Que eu tava satisfeito Ele tava satisfeito As duas partes estavam satisfeitas Mas no último momento Eu peguei o contrato E coloquei na mão do advogado pra ler Falei, cara Você pode... Dar uma lida nesse contrato E ver o que você acha e tal E daí tinha uma cláusula Que... Não tava muito clara, né? Engraçado como o advogado tem uma visão Cirúrgica que a gente não tem Nas palavras, né? Ainda mais nesse caso Negociando em inglês Um idioma que não é minha língua mãe, né? E aí no último momento A gente teve que mudar de novo E mais negociação E mais conversa Mas eu tô orgulhoso de finalmente ter feito isso Nunca tinha feito isso pra contrato nenhum Na verdade meus primeiros contratos eu nem li Né? E agora esse contrato eu posso falar que li Que sei tudo que tá dizendo ali Entendo todas as minhas responsabilidades Entendo de A a Z Tudo que tá acontecendo E sinto que é um sinal de amadurecimento, né? Como atleta, como profissional E finalmente a coisa tá acontecendo Né? O meu patrocinador novo, né? Se vocês tão curiosos pra saber até agora É a Grips É um patrocínio que Já tive com eles no passado, né? Por dois anos Por quase dois anos E foi muito bom Ganhei mundial com eles, né? Fui atleta do ano pela Flow Grappling com eles Ganhei europeu sem kimono Ganhei europeu, europeu sem kimono Ganhei muitos campeonatos com eles Não, não europeu, europeu tava com a buterrinha ainda Mas europeu sem kimono, mundial Enfim Foi uma experiência muito legal Tá com eles na época É, agora acho que chegou a hora de voltar, né? E sinceramente O kimono melhor que eu já vi na vida Que eu já usei foi Grips, né? É, eu já usei muitos kimonos bonitos assim Mas em termos de qualidade Em termos de atenção nos detalhes Eles, na minha opinião, são os melhores Até porque eles são italianos, né? Estão acostumados com fashion Estão acostumados com Né? Com tudo isso Então eu tô muito feliz de assinar o contrato com a Grips aqui Tô assinando aqui agora Na frente de vocês E conforme a gente fala Meus produtos estão nos correios, né? Estão vindo É... E eu vou mostrar pra vocês assim que eu receber Claro que eu tô recebendo uma Uma quantidade pequena de produtos agora Só pra testar tamanho Só pra ver o que que é o que O que que cabe O que que não cabe E depois a gente vai receber uma encomenda melhor, né? Mas tô muito feliz Voltar pra Grips Se Deus quiser vamos ganhar mundial de novo aí com eles E é isso Fica... Fica... Aí o meu conselho, né? Pros atletas Pra galera que quer ser atleta Vamos dar um pouquinho mais de atenção Nesses detalhes que são chatos Mas que são fundamentais São necessários, né? E... Dessa forma que a gente faz a coisa ficar mais profissional Dessa forma que a gente vai começar a ganhar dinheiro de verdade E dessa forma que o empresário vai valorizar o atleta, né? Quando o atleta realmente tá preocupado com coisas que Vão além de só lutar, entendeu? Então é isso Obrigado Grips por confiar em mim de novo A Grips vai começar a vender no Brasil já já Coisa... Esse ano deve acontecer Então... Dessa vez vai ser melhor ainda pra gente, né? Pro nosso relacionamento aqui E é isso Muito obrigado E... Tamo junto Urso